Então, vamos seguir, né? Com a continuação do vídeo pra cá. Eu vou tentar postar tudo hoje, se eu não conseguir, eu termino de postar amanhã, tá, gente? Porque não é fácil. E talvez eu não consiga postar comigo aparecendo no vídeo, mas vou tentar alguma coisa, tá, gente? Vamos lá, seguindo direto. Vamos! Eu entendo os benefícios do plano do Grande Mestre, mas o plano dele vai contra os princípios dos Lin Kuei. Nós somos Lin Kuei, Cyrax, e obedeceremos as ordens do Grande Mestre. Mas isso é desistir da liberdade, das nossas almas. Isso nos transformará em... Scorpion. O seu clã inferior está morto, e logo você estará também. Meu clã andará sobre a Terra mais uma vez. O desafio! Scorpion contra Cyrax e Sector. A sua obsessão com o Sub-Zero acaba aqui. Round 1. Fight! Caraca, que apelação! Eu pulei só pra não enrolar o vídeo, tá, gente? Tipo, nessas partes de luta. Se vocês quiserem assistir completo, vai estar... Vai aparecer no final aí pra vocês virem lá no canal e assistirem, tá? Mas eu preciso ser rápido pra conseguir postar tudo hoje e gravar tudo hoje. Então vamos lá. Scorpion, Wings. Eu terei minha vingança, mas não matarei Sub-Zero. Pera que o Quan Chi faz sua mente, né, idiota? Ou não pode. Ou não pode. Lembrando que o Sub-Zero matou ele no... No Mikaule, o Sub-Zero. Pro inferno, com seu clã. Não. Pro inferno, você. O Sub-Zero matou. E é aqui que você pagará. Round 1. Fight! A minha dúvida é por que que o Sub-Zero voltou como noob e com os poderes do noob. Eu não faço a mínima ideia por que que o Quan Chi ressuscita de alguma forma os outros, e de outros ele mantém o poder e troca, não sei. O próprio Scorpion, ele não tinha esses poderes antes de virar um espectro. Ele conseguiu eles e não perdeu esses poderes. Ele continuou com eles depois de voltar a ser humano. E o noob eu não entendo por que que ele tem esses poderes. Eu acho que o Quan Chi escolheu ele renascer assim, ou não sei. Porque ele ressuscitou alguns de uma forma diferente que ele ressuscitou outros, então... Não dá pra entender muito. Ele ressuscita a Sindel também, mais pra frente, e... Ele ressuscita ela... Não o espectro, ela foi ressuscitada duas vezes. Isso não faz sentido. Algumas coisas não fazem sentido e não precisam fazer. Porque são ressuscitados de outras formas e... É, vamos prosseguir. Piano que faz merda depois. Essa é a sua vingança? Scorpion. Mate-o. Eu... Eu não vou. Ele já foi derrotado. Você já se esqueceu? O que é isso? Foi com o Ensi que fez isso, cara. Não. Não foi dessa forma. O Sub-Zero ia continuar do mal mesmo, se não fosse ressuscitado como Nubi. É a sina dele. Seu clã. Sua família. Sua família. Sua família. Sua família. Cofia- available. Não foi mais repente. Seu clã. Sua família. De Pet住ita. Nem faz sentido Se fizeram usaria uma espada de gelo É mentira, esse não sou eu É, mas o Mubi é um bom personagem Foi ruim, mas Mais ou menos Oi Oi Apesar de meus esforços Minhas visões se confirmaram Um trágico fim Ele já havia defendido o reino da terra Dos exércitos de Shinnok e Quan Chi O Scorpion vai pagar por isso Foi Sub-Zero que causou sua própria ruína Do que é que você está falando? Os Linkway tem histórico de tomar decisões catastróficas Uma iniciativa cibernética Eu estou entre aqueles que se opõem ao plano do Grande Mestre Transformar cirurgicamente os Linkway em meros ciborgues Isso acabará com a nossa intuição e nossos instintos Você se manifestou contra a participação dos Linkway nesse torneio? Nós fomos convocados por Shang Tsung Ele está pagando a você para matar guerreiros do reino da terra? Traindo seu próprio reino? Eu esperava mais, mesmo para um assassino Minha lealdade é com o Grande Mestre A vitória de Shang Tsung significa o fim do reino da terra, Sarlux E dos Linkway também É verdade Como ele não percebe, eu não sei, né? Tipo, dois caras enormes seguindo ele Dois bichos Minha pergunta é como, tem uma grade ali Minha missão é matar Johnny Cage Shang Tsung não precisa mais de você Por que quer dizer com isso? Ele está se livrando do seu acordo E de você A Chiva está muito mais legal agora Eu espero que ela seja um personagem jogável Porque melhoraram Melhoraram muito os personagens nesse jogo Então Tem esperança que é até melhorar a Chiva E é difícil ela aparecer só no Malto Story Não é possível, mas é difícil Assim como o Cyrex e o Sector E por favor, gente Quem já assistiu Não bota no comentário Eu preciso conversar com o seu mestre É spoiler, não pode Essa luta ainda não acabou Agora você quer me enfrentar? Nem sequer foi páreo pro ator É É É bizarro ele ter os poderes de robôs Bizar Zyrax Zyrax Agora sim Essa luta acabou Ah, não tem vergonha Shang Tsung não hesitou em tramar a minha morte Eu vou encontrá-lo É E chegamos ao fim de mais um episódio Deixa eu baixar o volume Que é muito alto isso aqui Eu vou tentar postar tudo hoje, gente Se eu não conseguir gravar tudo hoje também Eu não sei Então eu tenho que fazer tudo rápido Eu vou tentar postar tudo junto Pra vocês terem direto já Eu queria fazer uma live assistindo isso Mas é muito grande E eu não tenho como fazer isso Ainda Então Até o próximo vídeo, gente Vai aparecer O meu canal pra se inscrever O canal deles Um vídeo pra vocês terem uma playlist Tá? Até a próxima Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente